Opa! Opa! Fecheu com a comunidade, agora toma na cara e sente a dor O chão é vermelho da cor do sangue, consequências de conflitos e guerras constantes Onde isso vai acabar? Quantos tem que morrer? Não vejo um final feliz na cara do lutador Vários morrendo por dia sem poder o que fazer Numa esperança imortal de ser o vencedor Mais sangue vai rolar, pra que toda essa guerra? Por que Deus não desce aqui, tá por ordem na fé? É melhor não questionar, pra amanhã não ser cobrado Paz, amor e esperança, aqui só é ilusão Milhares de guerrilheiros já estão preparados Dando suor na batalha pra não falhar em missão Quantos irmãos se foi pra nunca mais voltar A fé que nos conduz, lutando ao lado de Deus Será que após a morte, paz e amor vai reinar? Jesus morreu por nós, para nos libertar Todos estamos no centro da batalha sofrida Lutando por quem mais amo na guerra da vida Sobe no morro da favela Pra tu ver nosso valor Mexeu com nossa comunidade Agora toma na cara E sente a dor Vai segurando o manê Tome no morro da favela Pra tu ver nosso valor Mexeu com nossa comunidade Agora toma na cara E sente a dor